Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Fala galera do agro, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E nesse episódio meu amigo Gustavo Avelar conversa com Paulo Herrmann, presidente da John Deere Brasil. Eles falam um pouco sobre o perfil do novo profissional do agro, da necessidade de novos conhecimentos, habilidades e comportamentos. Falam também sobre lógica ambiental, o engajamento desse novo profissional, agricultura digital, configuração de equipamentos. Vejam aí, uma nova atividade. O profissional que saiba gerenciar esses dados aí, o Big Data. E antes de começar, vamos aos recados. Siga a gente lá no Instagram, Mundo Agro Podcast. E para quem quiser entrar em contato com a gente, escreva para mundoagro.gmail.com Sugestões de pauta, crítica ou qualquer outra coisa que você queira perguntar. Fiquem agora com a entrevista, um abraço para vocês e nos vemos por aí. Paulo, queria agradecer primeiramente esses minutinhos que você vai tirar aqui para a gente. A gente está fazendo um trabalho, como eu falei, para desenvolvimento de novos profissionais do mercado de trabalho. A gente vê uma deficiência desse mercado que estão vindo agora, para ele entender um pouco como é que funciona a dinâmica do dia a dia, a dinâmica de resultado, a dinâmica de resolver problemas. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço, Paulo, é você, pela referência que você tem como presidente da John Deere Brasil, e como formador de opinião, como forma de pensar, como é que você entrou no mercado agro? Como é que você veio para o agro? Você já é filho de produtor? Como é que veio a casa? Como é que foi a sua história? Ok. Bom, obrigado, Gustavo, pela oportunidade de participar do teu programa e de falar para as pessoas que te acompanham. A minha entrada no agro, ela nem foi uma opção, ela foi uma decorrência natural. Eu sou filho de agricultor, me criei na lavoura, fiz o curso técnico agrícola, depois, na sequência, fiz o curso de engenharia agrícola, e nunca me passou pela cabeça ser qualquer outra coisa que não está ligada ao agronegócio. E quando, agronegócio é uma palavra moderna, na época era agricultura. Agricultura. Então, esse é o meu início, me formei, esse ano está fazendo 40 anos que eu me formei. Já tem uma bagagezinha. Uma história, que eu acho que é uma história super legal. E comecei trabalhando como no Ministério da Agricultura. É bacana. O Ministério da Agricultura tinha uma fazenda no município de Iperó, que fica bem pertinho de Sorocaba, e ali a gente fazia ensaios de máquinas agrícolas. Então, por meio desse trabalho, eu fui, então, me aproximando da indústria de máquinas, e eu fiz 40 anos, praticamente, todo ele, dedicado às máquinas agrícolas. Então, você trabalhou primeiro no Ministério e depois foi para a máquina? Primeiro no Ministério, trabalhei 5 anos no Ministério. Foi uma experiência extremamente interessante. Existe muito preconceito contra funcionário público, mas eu posso dizer aqui, existe, tem funcionário público que trabalha muito mais do que um funcionário de empresa privada. Com certeza. Tem pessoas muito sérias. E nós fizemos um trabalho interessante. Naquela época, na década de 80, estava começando a mecanização brasileira. A mecanização começa em 1960, mas ela pega força mesmo na década de 80. Aí começam a aparecer os tratores com tração em quatro rodas, começa a aparecer a cabina pela primeira vez, a parte toda de hidráulicos. Então, foi um processo muito interessante e eu me orgulho muito de ter participado de toda essa história da mecanização no Brasil. Bacana, bacana. Parabéns pela história e pelo sucesso da sua carreira, pelo cara que você está hoje. Isso é interessante, Gustavo, que quando eu comecei a trabalhar, a gente dizia de que as máquinas que o brasileiro, o agricultor brasileiro dispunha eram máquinas defasadas, máquinas que tinham uma defasagem tecnológica de 30 anos em relação ao que os americanos, os europeus usavam. E no decorrer dessa história, eu me orgulho muito hoje em dizer de que as máquinas que os agricultores brasileiros usam, que são disponibilizadas para eles, que são fabricadas no Brasil e são exatamente as mesmas máquinas que os agricultores americanos e europeus usam. Então, nós, nesse período de tempo, nós saímos desse chavão triste de que aqui só se usava coisa velha, sucata, para usar tecnologia de ponta de última geração. E hoje a movimentação de tecnologia é muito rápida, né? Que lançou lá, lança aqui ao mesmo tempo. É extremamente rápido e aí eu entro na questão que, nessa minha cruzada agora, é que nós precisamos fabricar gente. Toda essa tecnologia, ela nos leva para uma demanda por conhecimento que até então ela não existia. A máquina hoje, por exemplo, ela não quebra. Anos atrás, a máquina só tinha um problema, ela quebrava. Quando quebrava, não funcionava. Hoje, pode acontecer, Gustavo, de uma máquina não quebrar e não funcionar. Porque tem uma coisa nova chamada configuração. Essa máquina precisa ser configurada. Uma plataforma de corte na frente da colheitadeira, ela está perfeita, ela não tem nada quebrado e pode não estar funcionando. Se o operador ou se o técnico da propriedade não souber configurar. Então, isso nos traz para um novo perfil de profissional que o mercado precisa. Um técnico que tem uma noção agronômica, mas também conhece estatística, conhece sistemas. A área de IT é uma área importantíssima. E com esses sensores que a gente tem colocado nas máquinas, eu preciso agora do que a gente chama em inglês, um profissional em data management. Ou seja, um tecnólogo que faça o gerenciamento dos dados. Porque dados, se não forem trabalhados, eles são lixão. Não tem função nenhuma, né? Não tem função nenhuma. Só serve para atrapalhar a cabeça das pessoas. O dado só vira informação o dia que ele é processado, interpretado. E esse é o novo profissional que nós precisamos criar no mercado. Você tem que dar uma utilização para aquele dado, né? Você não fica perdido, você está coletando um monte de dado e não tem sentido nenhum. Exatamente. O dado, quando ele é processado, ele é informativo. Ele te diz, olha, existe uma ineficiência acontecendo aqui. Você tem que agir sobre isso, né? Agora, se você pega o dado e você não faz nada com ele, você também não melhora nada na eficiência do equipamento. E aí, muitas vezes, você acaba comprando uma máquina cara e toda essa tecnologia é puro enfeite. Perdendo tempo. Perdendo tempo e não servindo para nada, né? Isso é que nem esteira em casa da gente, né? Ela vira cabide, né? Lugar para botar roupa, né? Se você não usar esteira, ela vira um cabide, né? Bacana. E, Paulo, você entrou num assunto da nossa segunda pergunta, que é que o mercado busca dos novos profissionais que estão entrando. O que é que ele precisa ter, não só em relação a conhecimento, mas habilidades, comportamentos, para superar os desafios e ter sucesso? Nós vivemos uma época extremamente complexa, Gustavo, e que não basta só produzir e colher, né? Nós temos hoje uma complexidade no campo que é extremamente grande, né? Vamos pegar de trás para frente. Toda essa questão ambiental, né? Um profissional hoje que está ligado no campo, ele precisa entender a lógica ambiental. Ele precisa entender os mecanismos que têm que ser observados ambientais. E vem um outro desafio. Como ganhar dinheiro com isso? Porque também aqui tem um desafio. Nós precisamos monetizar tudo isso. Se todo mundo quer que o agricultor seja consciente, que invista em práticas sustentáveis, que proteja tudo e que faça e aconteça, também a sociedade vai ter que pagar isso aí. Então, nós temos que monetizar todo esse conhecimento e esse investimento na questão da sustentabilidade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é com relação às pessoas. Nós ainda temos hoje, em que pese toda a tecnologia e o desenvolvimento, Gustavo, nós temos ainda o que a gente chama de turnover, ou seja, giro de funcionários dentro da propriedade, depende da propriedade, pode chegar até 40%. Então, não há treinamento que resista, porque você vai treinar, treinar, treinar e a cada 100 pessoas que você treina, ao final de um ano, 40 for embora. Então, não tem fim esse trabalho. E o custo é muito alto, né? O custo é elevado, aí toda vez que chega um funcionário novo, todo o processo começa do zero. Produtividade baixa? Produtividade baixa e, principalmente, engajamento baixo. Nas indústrias, isso já é um problema que nós resolvemos há décadas, né? Porque numa relação de pessoas, numa relação com colaboradores, Gustavo, você tem que ter três aspectos muito claros, né? Primeiro, é a questão da aquisição, da atração. Você tem que atrair os melhores. Você tem que ter uma estratégia de atrair os melhores, né? Não adianta atrair os piores. Você tem que pegar os melhores. Sempre trabalhar com os melhores. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você atraiu os melhores, eles esperam de ti um programa de desenvolvimento. Ninguém quer chegar num lugar e ficar a vida toda naquele lugar. Quer dizer, o cara entra com o operador 1, ele tem que ter perspectiva para ir para 2, operador para 3. O que eu tenho que fazer para chegar ao operador 3? E se quando eu chegar no 3, o que eu... Ou seja, você tem uma proposta de carreira, um plano de cargos, um plano de salários. Então, isso é fundamental, esse pacote de desenvolvimento. Na Jandir, em qualquer empresa, nós estamos permanentemente treinados, porque a coisa, como você falou há pouco, o mundo muda muito, a tecnologia muda muito rápido. Então, é preciso ser atualizado permanentemente. E o terceiro pé desse tripé, Gustavo, é a questão da retenção. Você atrai os melhores, você desenvolve eles e agora você quer retener. Não adianta você preparar o cara para o mercado. Nós não somos senai. Nossa função não é preparar para o vizinho, é reter o cara. E como é que se retém um funcionário? Aí você tem programas. A indústria também já desenvolveu isso. Uma das coisas é ter um programa de participação nos resultados. Ninguém se contenta e ninguém fica num lugar pelo simples salário que ele ganha. Ele precisa sentir que aquele trabalho que ele desenvolveu, que aquele suor que ele botou lá, aquela paixão que ele colocou lá, quando se trata de um bom funcionário, isso é também remunerado. Então, tem que ter um programa de participação de resultados, sem dúvida nenhuma. Tem que ter um programa de benefícios. A família fica doente, a pessoa fica doente. Então, tem que ter um programa de assistência social, etc. Então, isso aí, Gustavo, é um dos elementos importantes que as nossas escolas têm que começar a trabalhar, porque o funcionário não é mais funcionário, ele é um colaborador. E você precisa de gente engajada. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é toda essa questão de gestão de custos. Eu ainda não estou tocando na parte agronômica. Você vê que eu estou fazendo toda a volta aqui. Eu não entrei no aspecto agronômico. Porque esse nós sabemos fazer. As nossas escolas nos preparam com esse viés agronômico, ou com o viés técnico. Mas trabalhar numa propriedade é muito mais do que isso. Você tem que estar preparado para essa tecnologia. Você tem um mundo em transformação. As grandes empresas estão todas elas aqui. As grandes empresas estão puxando o desenvolvimento tecnológico em uma velocidade muito acima das agências de pesquisa oficiais do governo. Entendeu? Então, você tem que... Por exemplo, hoje não estão falando em sementes, estão falando em singularização. Não se plantam mais duas sementes simultâneas. É uma semente por semente. E nós vamos chegar num futuro muito próximo, Gustavo, de que a semente, cada semente vai ser uma unidade de negócio. Ela tem um potencial genético. Esse potencial genético tem que ser explorado na sua plenitude, porque ali você vai ter a rentabilidade. Eu gosto muito desse ponto de vista seu, Paulo, que mostra também outros lados da parte de emprego e de oportunidades no agro. Porque muitas vezes a pessoa acha que é só vender ou só a parte técnica, mas tem toda uma análise de informação, RH, desenvolvimento de pessoa, desenvolvimento dessa parte da agricultura digital que está crescendo muito. E vai gerar oportunidade de pessoas ocuparem essas vagas. Você está absolutamente correto na tua colocação. Eu estava falando da semente agora, da singularização. Nós podemos falar das moléculas. Nós estamos trabalhando com moléculas moderníssimas e cada vez menos quantidade de produto aplicado por hectare. Então, produto que a gente aplica menos de um litro por hectare. Então, nós temos que ter uma precisão, um entendimento da importância. Hoje, existem estudos que mostram que 60% do produto químico que é aplicado, ele é aplicado fora da condição ideal de umidade, temperatura e velocidade do vento. Ou seja, grande chance de que ele seja um material inértil, inócuo, sem função nenhuma. Perdeu tempo e dinheiro e não perdeu produção ainda. Então, esse é o lado, Gustavo, da tecnologia. As máquinas hoje, nós estamos falando em fazendas digitais. As máquinas, elas estão te entregando um grau de informação tão grande que você pode verificar. Poxa, mas eu comprei uma semente e eu comprei com um índice de germinação que não ocorreu. Então, eu posso conversar com o meu fornecedor de semente, enfim, quer dizer, e chegar a uma conclusão se ele vendeu aquilo que eu recebi. Então, eu nem estou tocando a parte técnica em si, porque essa, para mim, é a parte básica que precisa existir. Existe uma outra coisa, Gustavo, muito, muito, muito atual e que eu acho que é o grande caminho no Brasil, principalmente porque nós somos um país tropical, é a questão da integração, da intensificação da agricultura. Então, quando a gente vê agora, daqui a pouco, eu vou visitar a Embrapa aqui em Sinop, que é um grande centro de pesquisa de ILPF, que é a integração da avora, da pecuária e com a floresta. Tem bastante pesquisa. Então, é isso mesmo. Um engenheiro agrônomo que chega numa propriedade só com o olhar da soja, não funciona, porque o agricultor dessa região aqui, e já temos 15 milhões de hectares no Brasil integrados, ele quer saber como é que vai funcionar o sistema produtivo, não a unidade produtiva. Quer dizer, o cara chega lá, o menino ou a menina que se formam nas agrárias daqui para frente, eles vão ter que mexer com o gado, eles vão ter que mexer com a floresta, eles vão ter que trabalhar com o grão, botar a braquiária. É um conceito de intensificação da tecnologia, intensificação da produção agrícola. E é uma necessidade do mercado que está fazendo isso acontecer, para reduzir custos, para diluir, compensar a parte de depreciação e aumentar a questão do uso da terra. Exatamente. Eu vou começar de trás para frente. A questão do uso da terra. Nós estamos vendo que a própria legislação ambiental vai fazer com que o hectare no Brasil vai ficar tão caro, vai ser impossível de comprar. E quando comprar um hectare, nós vamos ter que deixar 80% em reserva legal. Então, nós vamos ter que trabalhar na verticalização da agricultura. Nós vamos ter que fazer mais por hectare. E isso não é possível de ser feito no hemisfério norte. Se você tem lá 4 meses com 2 metros de neve, você pode fazer o que quiser lá, nem nada vai acontecer, porque a agricultura é fotossíntese e fotossíntese é sol. E nós temos 12 meses de sol por ano. Nós temos condições que na área atual que o Brasil planta, tirar mais uma cultura, fazer mais boi, fazer mais floresta, sem precisar cortar uma árvore sequer, sem poluir um rio. Essa que é a verdade. Qualquer coisa que está sendo escrita por aí, diferente disso, tem interesses obscuros por detrás dessa... até uma maneira pejorativa com que se trata o agro brasileiro. Nós preservamos 66% do território brasileiro. Nós fazemos a agricultura de grãos em apenas 9% e toda a pecuária em 21% do território nacional. Ou seja, nós usamos 30% do território nacional. Beleza. Paulo, eu acho que você já finalizou, que é falar do profissional do futuro, né? Que aí você está falando de ele ser mais conectado com a tecnologia e ele ter uma disciplina com vários pontos aí que ele vai ter que observar ao mesmo tempo. Não adianta atender só da soja. Ele vai ter que entender do sistema em tudo, que eu acho que essa é a tendência, ter um profissional que entenda de tudo e saiba trabalhar com a informação, né? É isso aí. Você captou bem o sumário. E eu gostaria de aproveitar o teu veículo de comunicação, que eu sei que são milhares de pessoas que te seguem, fazer um chamamento. Eu quero fazer um chamamento aos jovens. Nós precisamos de vocês, jovens, de volta no campo. Todos aqueles que saíram do campo para a cidade, para você qualquer coisa que não está ligada ao agronegócio, voltem, pelo amor de Deus. Não precisamos de vocês. Porque nós temos cada vez menos pessoas no campo e há um crescimento da população mundial, uma demanda por comida muito grande que nós vamos ter que fazer. E nós vamos ter que fazer isso da maneira eficiente. Então, o meu chamamento é para que os jovens voltem, meninos e meninas, não tem discriminação aqui, não tem um mais importante que o outro. E que as mulheres se engajem também no campo. Porque a mulher tem um olhar, um olhar diferente, um olhar do detalhe, um olhar da qualidade, um olhar da gestão de pessoas. Tudo isso que eu falei para ti antes, de gestão de pessoas, qualidade, monetização de carbono, isso tudo a mulher pode tomar conta. E deixemos os homens a fazer o que eles sabem fazer bem, plantar, colher, ampliar, mudar as variedades, treinar, enfim. A família voltada para o agro é a receita do progresso do Brasil. Paulo, muito obrigado pela atenção que você deu para a gente. Agradeço também a John Dito que está cedido esses tempinhos que você está aqui com a gente. Muito obrigado, de coração. Grande abraço, sucesso. Precisando da gente, estamos à disposição. Muito obrigado. Sucesso também no teu programa. E foi uma excelente oportunidade para falar para o teu público. Obrigado, obrigado. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.